E aí galera, beleza? Então, se você clicou nesse vídeo, provavelmente deve estar cruzando por um dia ruim. Mas, hoje eu vou te ajudar a entender que talvez esse dia ruim nem seja tão ruim assim. Porque o que manda, na verdade, é a nossa mentalidade. E os estoicos já nos ensinaram que a única coisa que importa não são as coisas que acontecem com a gente, e sim como a gente reage a essas coisas. Então, nos últimos meses eu tenho pensado muito sobre isso, né? Através das coisas que eu tenho cruzado, os problemas que eu tenho enfrentado, os novos desafios. Tem muitos dias em que eu sento e fico assim, tipo, que diazinho ruim, sabe? Por que as coisas têm que ser assim e tudo mais? E a gente entra naquela vibe de ficar reclamando. Que é basicamente um hábito, né? A gente tem esse hábito da reclamação. Porque muitas vezes a gente reclama simplesmente por reclamar. Não é porque a gente está sentindo algo de fato. Por exemplo, quando a gente está entediado com aquela coisa de... Ah, que técnico. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é mudar a nossa mentalidade quanto aos dias ruins. A gente precisa entender que talvez um dia ruim seja uma pausa pra gente parar tudo que a gente está fazendo, analisar os nossos problemas, por que que eles aconteceram, como a gente pode resolver, como a gente pode não passar por isso novamente. É literalmente aprender com os erros, aprender com as coisas negativas, aprender com os problemas. Inclusive, eu falei sobre isso no meu Instagram, ontem à noite, vou deixar o arroba aqui se você quiser me seguir. Onde vocês me perguntaram exatamente sobre como lidar com dias ruins. Então, eu já resolvi trabalhar em cima desse vídeo pra ajudar vocês a cruzarem por esses momentos. Porque assim, a gente tem uma tendência a sempre olhar mais pro lado negativo, a olhar sempre pras coisas que são ruins. A gente dá importância pro meio vazio e não pro meio cheio do nosso corpo. Então, a maioria dos seres humanos tem essa tendência a olhar mais pro lado ruim do que pro lado bom. E uma coisa que acontece por conta disso é que a gente para de enxergar as coisas boas. A gente para de enxergar os dias bons. A gente para de enxergar o lado bom das pessoas, as coisas boas que elas fazem pela gente, o lado bom do nosso trabalho, da nossa vida, todas as bênçãos que a gente tem, as coisas que a gente já conquistou. Então, quando a gente cruza por um dia ruim, a gente acaba colocando tudo dentro de um saco e transforma a nossa vida, que em um contexto geral é muito boa, em uma vida ruim. A gente se entrega pra essa tristeza, pra essa depressividade, essa coisa de ficar assim, ah, eu tô sofrendo e tal. Só que a gente precisa entrar em um ponto de vista muito importante, que é o do contexto geral. Porque se você for parar pra pensar, você já passou por dias ruins antigamente, nos últimos meses, nos últimos anos. E você se lembra desse dia, tipo assim, claramente do que você sentiu? Como foi? Que dia foi? Bem provavelmente não. Não, porque foi só um dia ruim. Assim como hoje também está sendo. É só um dia ruim. Não é uma vida ruim, não é uma semana ruim, um mês, um ano. É um dia. Hoje à noite você vai deitar na cama, por mais que esteja desanimado, você vai acordar amanhã, vai ser um dia novo. E não vai ser um dia ruim novamente. Porque você vai usar o dia de hoje, o dia que aparentemente é um dia ruim, pra pensar no porquê que esse dia é ruim. O que aconteceu? Qual foi o problema? O que aconteceu que se transformou em um dia ruim? E pensando nisso, você vai conseguir descobrir a resposta, como lidar com esse problema, como resolver, e como não cruzar novamente por isso. Porque como eu disse, a única coisa que importa é como você reage às coisas que acontecem com você. Então a gente precisa ressignificar um dia ruim e um dia pra parar tudo que você está fazendo e pensar no que aconteceu, e procurar uma solução e tudo mais. Acaba sendo um dia de folga, por mais que a gente esteja se sentindo meio mal, meio triste, enfim. Qual seja o sentimento que você esteja sentindo no momento. Então uma das coisas que eu gosto de fazer, quando eu tenho esses dias assim meio de bad, é mexer na minha rotina. Tirar as coisas do lugar, fazer as coisas fora de hora, fazer outras coisas que eu não faria durante o dia. Por exemplo, eu deixo pra trabalhar a hora que eu tô melhor, resolvo o mínimo de coisas pra seguir com o meu dia, o mínimo de tarefas que eu preciso cumprir naquele dia. Também tira um tempo pra estudar, pra focar em alguma outra coisa, em algum aprendizado, que tire a minha mente deste dia, que eu não tô me sentindo muito bem. Inclusive, se você for aproveitar pra estudar, acesse o link da descrição do patrocinador do vídeo de hoje, que é a EBAC. Porque na EBAC você encontra cursos em áreas como TI, programação, arquitetura, design e muito mais. Tudo isso com a flexibilidade de horários pra você conseguir se dedicar aos estudos. E o melhor de tudo é que a tecnologia está presente em praticamente todos os ramos da economia. Isso significa que mesmo que você não queira trabalhar especificamente com TI, por exemplo, ainda assim pode se beneficiar dos aprendizados pra aplicar em outras áreas. Por exemplo, saber sobre programação pode ser útil pra quem trabalha com marketing pra criar campanhas personalizadas ou pra empreendedores que querem melhorar ou automatizar os seus processos de vendas. Além disso, o mercado do TI tá em constante crescimento e evolução, oferecendo diversas vagas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Imagina só, você pode ser capaz de desenvolver websites, sistemas e aplicativos pra empresas em diversos setores. Ou pode trabalhar com infraestrutura de redes e bancos de dados em empresas de diversos ramos diferentes. E na página de cada curso da EBAC você encontra informações como a remuneração média de cada área, bem como o conteúdo que tem no curso e o depoimento dos alunos que já se formaram. E com os cursos da EBAC você pode se tornar um profissional ainda mais competitivo no mercado de trabalho. Contando com uma tutoria individual e com garantia de emprego em alguns cursos como o de TI. Então não perca a oportunidade de se qualificar e garantir o seu futuro profissional. E faça parte dessa comunidade de alunos que já transformaram as suas carreiras e vidas. Acesse o link da EBAC aqui na descrição e aproveita que daqui a uns dias vai começar a promoção do mês do consumidor que vai durar durante todo o mês de março. E também usa o meu cupom PINHO200 pra ganhar 200 reais de desconto em qualquer curso que você for fazer na EBAC hoje mesmo. Mas então, voltando ao assunto. A gente precisa aproveitar esses dias que são ruins na nossa cabeça pra se entender melhor, pra conhecer melhor a si mesmo e pra realmente perceber que um dia ruim é simplesmente um dia ruim. A coisa mais importante que a gente pode fazer é não deixar um dia ruim se transformar em dois dias ruins, em uma semana ruim, em uma vida ruim. Porque a gente tem essa tendência de estender a negatividade, de se entregar pra negatividade, de começar a ficar triste, melancólico. E assim, começa a descer ladeira abaixo na nossa própria vida. Então, o mais importante, de fato, é quebrar esse ciclo da negatividade, da tristeza e dos problemas se colocando em uma posição de quem quer solucionar, de quem quer vencer o dia ruim. Então, se você tá tendo um dia, mais ou menos, para tudo, dá uma sacudida e pensa tipo, não, tá, esse dia tá ruim por quê? O que que tá acontecendo? Preciso resolver isso aqui pra voltar ao normal. Pega, tira um cochilo, toma um banho, faz um exercício, faz alguma coisa diferente pra se sentir melhor, come uma coisa que você gosta, se alimenta, toma água e aí volta pra Terra e pensa, pô, não é um dia tão ruim assim. Podia ser muito pior e é só um dia ruim. Porque esse é um dos únicos momentos da nossa vida que a comparação serve pra alguma coisa. A gente precisa comparar o que a gente pensa ser um dia ruim com todos os outros dias bons que a gente tem, os dias comuns. E, inclusive, colocar em perspectiva que poderia ser muito pior. Porque se a gente for pensar rapidamente, o nosso problema pode se tornar assim, ó, desse tamanho se comparado com outros problemas muito maiores que existem aí pelo mundo. Então, basicamente, a questão de ter um dia ruim é uma questão de perspectiva, de como a gente enxerga a vida. Se é de um ponto mais pessimista ou se é de um ponto mais otimista. Então, o que a gente precisa fazer é mudar a nossa mente pra deixar de ser tão negativo e de se entregar tanto pra tristeza, pra depressão, pra melancolia, porque é muito fácil quebrar um ciclo de vitórias, de dias bons e ter um dia mais ou menos e querer se entregar pra aquilo. Só que não pode ser assim. Como eu disse uns dias atrás, o segredo da disciplina é não errar duas vezes. Então, se você teve um dia ruim, se certifique de que é só isso. É um dia ruim e acabou. Amanhã vai ser um dia melhor. Mas, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você está num dia ruim, se clicou simplesmente por curiosidade ou se você tem dias ruins, como você resolve normalmente. Isso pode ajudar muitas outras pessoas que vão ler os comentários por aqui. E também não esquece de se inscrever no canal se você for novo por aqui e deixar o seu like porque assim você ajuda cada vez mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Então, a gente se fala logo mais. E valeu!